Olá, você sabe o que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é um órgão permanente autônomo não-juridicional encarregado de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal deverá haver, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros eleitos para um mandato de quatro anos. Sobre esse e outros assuntos, você poderá adquirir a obra Revisão Rápida da OAB para o seu exame. Ela está sendo vendida pela Editora Mizuno, e essa obra traz, além disso, Revisão Rápida da Doutrina Resumida, Questões Comentadas, Revisão da Jurisprudência e Atualização Legislativa até o final de 2022. Entre lá no site da Editora Mizuno e adquira o seu exemplar. E aí E aí E aí E aí E aí